E aí galera estou aqui no vídeo do canal trazendo para vocês Coffee Duty Warzone, jogar ressurgência, quarteto Vamos ver o que vai dar galera Mas o prato rosto que é meu que eu já comei todo hein Tem que aprender a multar aqui nesse jogo que eu não sei multar ainda Mas só quando eu tiver... Ah dá para mudar aqui ó Vamos dizer ativação Só se for gringo que eu não entendo, não tiver muito barulho também Às vezes é até bom, sei lá Os gringos às vezes você entende, pô, espanhol, agora eu dou em inglês né A gente está aguardando para mobilizar A guerra vai começar galera Lembrando que aqui é o treinamento, não é a guerra ainda Quer dizer, acontece um tiroteio aqui mas Não chega a ser a guerra E aí E aí E aí E aí Chega de aquecer Fique no aguardo para a mobilização para Warzone Aquele expulso Não era pra p*** Tinha alguém me ouvindo aí time Pode Pode marcar onde quiserem cair Quiserem cair Cai aqui ó A gente que sabe quiser cair ali Ou não aqui ó Só está em 3 na nossa party Faltando gente A gente já está entropedendo já hein Achei o Scooby Scooby Meu filho, cadê você Scooby? Scooby meu filho, cadê você? Zoeira Scooby Tô imitando só se chamei baiano Scooby meu filho, cadê você? Tinha até pegado a arma já Deixa quieto esses caras aí Falei para deixar quieto esses caras aí velho Que? Se não tiver alguém fazendo essa piada não tem graça não Tem mais um Qual a piada do Scooby? Sim Não é graça não Eu achei engraçado Não é porque tem engraçado É porque eu achei engraçado Matou os dois Olha a ação ali ó Deu bem Pronto Não faltava Faltava pouco ele falou Pena Mas morreu É Eu ia finalizar o seu da mãe Meu ator Eu finalizei ele Viu? É brincadeira galera Leva a ser não Mas você colocou Scooby velho Scooby meu filho Vem aqui Não não relaxa relaxa Eu só falei porque Toda vez que eu caio em uma partida Alguém olha e fala a mesma coisa Mas é que o apelido mesmo Não tem o que falar O nome né É de boas Pra onde? Pera aí vamos segurar um pouco aqui O que vocês acham? Só que nós temos que pegar a arma né Então vamos pra frente aqui Tem munição aqui na Aqui né Mas só que tem que ter cuidado Que os inimigos também sabem que tem munição aqui hein Tá Devagar vocês estão correndo ó Tem placa de blindagem aqui ó Mas não vai correndo time Preciso pegar aquela arma Então vai lá Estou ali tentando olhar o C Tem uma arma ali Tem uma sniper aqui ó Se alguém quiser Eu vou subir aqui ó se alguém Tem uma arma aqui também ó Eu vou pegar ela que eu estou sem munição Desculpa mas pega Eu já peguei aqui Tem uma munição aqui ó Que por aqui ó cuidado Tem munição ali mas vai devagar ó Tô vendo um fuzil de ação Quem quiser munição só dá pra pegar uma vez Que é a munição aqui ó Tá precisando não time? Pera aí pera aí Vá faz um pouco de nice Não acho que era você já que estava andando Ah não lutearam aqui cara Não tem ninguém aqui Então mas Nossa eu peguei munição Porque tá com placa Dinheiro não Isso aqui tá bem melhor Uhum Isso aqui tá compensando mais Vocês vão querer ruxar mais pra frente Ou vão querer Pegou munição lá? Peguei peguei Tem caixa de armamento aliada a caminho Tem caixa de armamento aqui perto Vai cair Cuidado não fica metendo na cara não Que vocês veem a gente eles vão Marca pra onde vocês querem que a gente vai Caixa chegando Marcando nova zona segura Uhum Drofa o dinheiro Drofa o dinheiro Não Pega o dinheiro aqui ó Hum Pega Eu acho que dá pra Dá pra comprar Eu tô tirando Eu tô tirando Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Cuidado que eles vão vir atrás Eles podem dar a volta Vamos sair daqui Vamos subir Vamos subir A gente pega um O que mais eu vou ver aqui ó Eu vou ver aqui ó Ataque de dispersão inimigo iminente Tem ataque de dispersão rodando Cuidado Uhum Volta aí cuidado Vamo chutar Vamo chutar Vamo chutar Puta que susto Ah um Cuidado a caçada hein Para Ai caramba Da onde da onde Ah morreu os dois todo mundo As costas Nossa Por que que eu tô voltando Ah o outro voltou né Nossa Eu tinha ido lá Eu vou aqui velho Estão lá ainda Cuidado ria Estão aí embaixo seu Cuidado aí ria Suas costas também tem gente Abaixa um pouco que eu segurando aí Vai cuidar com o sniper Nossa falta um pouquinho pra mim cara Ele tá correndo Não não vai não não vai não Sai daí Eu entrei fica abaixado escondido aí Aí valeu É nóis Chega Não que vai fazer alguma diferença né mano Mas a gente voltou Eu voltei pelo menos né Já se movendo Sai aqui com o Ian já Eu também Tem uma arma aqui cara Pelo menos eu tinha uma blindagem Alvo da caçada derrubado Muito bem Bunch inimigo acima Tá aqui ó Protege um pouco Protege um pouco Tá atirando aí se esconde Como que o cara me atacou? Deitei lá Deitei lá Deitei lá Eu vou morrer eu vou morrer eu vou tentar subir de novo Eu vou morrer Não vou morrer Adivador da caçada Não vou morrer Eu vou ter um exemplo Ai vaca eu vou ser abertado Mano, tá todo mundo aqui em cima, cara. Fegido, tô muito fedido. Tá embaixo? Tô. Puta, mano, tô correndo aí pra você, gente. Chega de dança aqui. A alimentação acabou. Os presos voltaram ao normal. Você tá desse jeito ou não, cara? Já chegando. Eu tô brincando com os caras. Melhor agora. Eu vou é a munição. Nossa! Morre todo mundo. Aqui tem mais um. Olha ali! Já era. Valeu, foi bom. Eu não matei ninguém. Eu acho que eu não matei ninguém Nem vi se eu matei alguém Esqueci de falar valeu O cara falou valeu parça Eu saí Pra já rodar outra Fiquei brincando com os caras Não tinha que fazer Eu não sei porque eu não saí de lá também Eu podia até ir embora Mas sei lá porque eu fiquei perseguindo esses caras Quando eu vi eles lá em cima Eu peguei a 12 Eu não via Se tivesse visto lá eu tinha atirado E aí o outro me seguiu Fiquei correndo pra um lado e pro outro E que eles estão andando juntos Estão andando com a gente que é para É bom se jogasse Procurem o aquecimento de verdade A gente vai mobilizar em breve Aqui é um bom lugar pra cair Mas todo mundo sabe o que é um bom lugar pra cair também Cai um monte de gente Ih cara que nada Pula aí Eu dei pra ele pular aqui O cara veio em cima velho Acabou já Não dá até lá É eu não sei mexer aqui O que é um bom lugar pra cair Por que compraste tanto c**o? Ali é o pior lugar para pular Pior lugar para pular Pior lugar para pular Não sei nem falar em espanhol Pior, como que é que se fala? Nossa, é um sniper Beleza, sou o besta-champ, nada que pegar esse c**o Pega essa arma, amor Vai Não pulou ninguém aqui não? Tudo bem? Aqui é atacante 3, alto em classe Ataque iminente Impacto, nada feito Beleza, valeu É Eu podia ter pegado no som, mas... Timo, eu tava aí com o sétimo, tira só pra você Vou ver se tem alguma coisa boa aqui dentro que eu nem tive tempo de olhar Olha a seringa aqui da porra Pegar logo a mão de cima, peguei já, nem vi Tô moscando Beleza, tá certo Você tão miserável Caiu de novo, caralho, sniper Sai daí Sai daí, senão você vai morrer Vamo pra lá time, bora sair daqui Quem tá me entendendo Vazado aqui Aqui não é um bom lugar pra ficar não, cara Car se aproximando Médio calibre Marcando time, mudando de posição Você eliminou os apreendores de inimigos, bom trabalho Tô indo Ah, esse cara vai ficar lá, irmão? Timo, não vai ficar aí não, time Vamo embora, time Um pouco de habilidade corporal aqui Atenção Quando a safe começou a fechar é pior, cara. Ae, tio. Eu tenho, tio. Só esqueço de usar. Pode pegar. Dinheiro. Plata. Vamos pra lá. Cara, ele quer dinheiro. Tô com 400 contos só. Tá metido. Ah, vou fazer o que? Não tem nada. Outro, não é frio. Entra. Achei uma pistola aqui. Esse cara foi pra lá, velho. Uh, justo. Tá metido. Isso é refeiro, né? Soldado, inimigo a caminho. Tá, tem que ficar de aqui perto. Sim, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Contrato concluído. Caixa de suprimento encontradas. Nossa, eles estão indo por aí. Eles vão morrer tudo. Nós vamos morrer. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Já chegando. Já chegando por aí. Espera aqui. Nossa, cara. Ficou na frente da minha amiga. Espera A gente está aqui Pô Me restou ali Uuuh O que é isso? Pô Que Ah Não Ah Não 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 Agora sim E cinco permaneceram. Você está me defendendo. Perdemos essa. Mas a gente volta mais forte na próxima vez. Todo mundo morreu. Nossa, está foda. Está foda para começar. Dessa vez eu marco. Vamos ver essa sala aqui. Se para. Complicado. Ficou muito todo mundo longe. Meio muito. E ficamos só em três também, né, galera? É bom quando vai aos quartetos, né? Que é os quartos. Os quartos. Os quartos. Que é melhor. É, tem que ver como a safe vai estar, né? Porque é ruim você cair fora da safe também. Você tem que ficar muito preocupado com o Geyser. Ele demora, né? Ele tem um tempo, né? Para ele aparecer, mas... Eu caí aqui porque eu queria ficar um pouco de boa. Que bom que você conhece o mapa. Olha o canal. Passou. Vai começar já. A brincadeira acabou. Agora vai começar outra brincadeira. E a brincadeira é para valer. Mas eu vou marcar já. Ixi, a safe está para cá. Marcar aqui então. Agora está... Está os quatro aí. Agora é melhor. Time, tem alguém me ouvindo, time? Vou pular lá no lugar que eu marquei lá. Quase ninguém vai pular lá. Eu acho. São uns 500 só. Alô, tia, tudo, tio. Alô, tia, tudo, tio. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Eu acho que foi para lá também vou. Estou querendo luxar um pouquinho hoje. Não que eu vou matar, mas... Por que eu estou com a possessa 12? Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Alvo da caçada derrubado. Alvo da caçada derrubado. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tô ostio aqui. Alvo da caçada. Tô ostio. Tenho visual do atirador O círculo está se fechando Ponto marcado Atacando Ataque de dispersão aliado iminente Tenho visual do atirador Algo vem aqui Algo da caçada derrubado Muito bem Estou vendo O círculo está aqui, não é? Caixa de armamento aliada a caminho O estil chegando na área Olhe no céu Algo da caçada em atividade Chegando em cima Caixa chegando Marcando nova zona segura 25 restando Que susto Peguei mobilização Não Algo eliminado Algo da caçada derrubado Muito bem Um recon seria legal Um reconcilio Um reconcilio Que arma que tem aqui Caraca mano, nem vi o cara, do meu lado velho Falei, mas você está aqui, nossa, nem vi cara, agora que eu encarreguei a arma Tudo que vem sem munição, ah tá travando cara, eu não lembro se eu estou com um pacote de unidade ou de munição, nossa, estou ficando para trás, os caras não andam junto, nossa os caras deixaram o ataque de dispersão velho Marcando localização para ataque aéreo Aqui é carregador 2-0, alto e claro, ataque de dispersão lançado Que nu é coglione Tem ninguém Sob fogo aqui O cara está vindo velho O cara está vindo velho Que porra Os custos das estações de compra foram ajustados Nossa, tinha um não sai do outro lado, cara Não acredito Nossa, caraca, velho, não tô enxingando nada hoje. Não matei ninguém ainda. Caraca, nossa, ali do lado mano. Deixa ele acabar aqui pra entrar lá. Nossa, quer de novo o mesmo lugar é burrice, vocês não acham agora? Mas como a gente é daquela coisa inteligente... Beleza. Sai daí, cara. Não vou poder entrar lá agora, tô no meio da partida, velho. Vou segurar um pouco, o cara morreu. Morreu ainda não. Então só vai lá. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Não deu pra ajudar. Calma, 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 sou eu, sou eu. Sou eu, calma time, calma. Tô levando tiro. Tô levando tiro. Tô levando tiro aqui atrás, velho. Marquei o cara. Nossa, eu vi ele lá, cara. Insistindo, vamos ver. E o cara tava frente do outro, velho. Nossa, faltam só 5, eu matei um só. Beleza. Vamos, o que que ele vai fazer? Morreu. Não acredito que ele comprou eu, velho. Filha da mãe. Caraca, vai. O cara é doido, mano. O cara é doido, mano. O cara é isso, fodeu. Ah, já era. Nossa, agora que dá. Nossa, velho. Nossa, vitória. Eu fui carregado, velho. Caraca. Fui carregado, velho. Que raiva. Que importante que ganhou. Matei um, velho. Que raiva. Que raiva. Eu morri quantos, mano. Nossa. Não é justo isso. Não tem ninguém, cara. Que tristeza, mano. Não, eu estou com um desenho da morte. Esclinda. Esclinda. Jogos mortais. Caraca. Eu só matei um, velho. Fui carregado, velho. Deixa eu ver o que só parece isso. Matei um, morri. Animação cinco, baixas uma. Então, galera. Esse foi o meu vídeo aí de Coffee to our Zone. Quem gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreve no canal quando for inscrito. Valeu, falou e nós. Até o próximo vídeo.